2 de novembro, feriado no Brasil, mas não foi feriado, não está sendo feriado na Rússia não, até porque o presidente russo, Vladimir, assinou hoje, quinta-feira, a saída da Rússia de um tratado que proibia testes nucleares, exatamente. Ou seja, havia um tratado, certo, que alguns países estavam, certo, só que desde o dia 24 de fevereiro de 2022 se falou muito ali sobre dispositivos N, por N você entende nucleo, tracentro, 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 ar, tá? São palavras meio complicadas pra falar aqui, então toda vez que eu falar dispositivos N você entende por isso, tá? E aí, pessoal, houve essa assinatura hoje, dia 2, quinta-feira, 2 de novembro de 2023, e o mundo inteiro está falando, certo? É o que eu já falei em alguns vídeos aqui, né? O conflito lá com a Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, né? A Rússia invadindo o território ucraniano e a Ucrânia tentando se defender e retomar as suas terras, não acabou, pessoal, não acabou e tá longe de ter um desfecho, tá? Tá longe de ter um acordo, os russos estão lá com 4 anexações feitas em setembro de 2022, né? Kersson, Zaporizia, Donetsk e Luhansk, e aí o Vladimir, presidente russo, assinou hoje que a Rússia saiu desse tratado que proibia testes N Vamos ver aqui, fica comigo até o final Eu sempre dou esses suspiros porque é uma coisa assim que... O que a gente vai esperar de um negócio desse? Coisa boa, né? Não é, enfim Deixe aqui nos comentários a sua opinião Eu quero saber muito, quero saber realmente o que você acha disso, tá bom? Comente aqui embaixo Aproveite e já deixe o seu Ahavta E Ahavta significa gostei em hebraico, like Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos É grátis, não dói, é meio segundo Você me ajuda de graça, de verdade Dando esse mínimo gesto me ajuda muito, tá bom? Baixe aqui meus 13 e-books gratuitos Diretamente do meu site EstudoDoHebraico.com, perfeito? E também lá tem as informações das aulas do curso de hebraico Onde você pode estudar aí do conforto da sua casa Bom, eu disse que não é uma boa notícia Mas pra Rússia é uma boa notícia, né? Porque eles dizem que isso é para a sua própria defesa Perfeito? Não é uma boa notícia para os inimigos da Rússia Mas para a Rússia, vamos assim dizer É uma boa notícia no quesito de defesa do seu país, tá? Então o que que acontece? O presidente russo assinou hoje a lei Que revoga a ratificação do tratado de proibição de testes N De testes nucleares, certo? Então assim, tinha uma ratificação Ou seja, ratificar é confirmar Existiu uma ratificação do tratado de proibição total de testes nucleares Aí o Vladimir revogou esta lei, certo? Ele fez uma lei Ele assinou uma lei que revoga esta ratificação do tratado Ou seja, trocando em miúdos A Rússia sai desse tratado que existia Que era de proibir testes N, perfeito? Esse tratado aí Alguns países também faziam parte Por exemplo, países que tem esses dispositivos N Estados Unidos, China e outros países, certo? Mas aí, com esse acirramento aí do conflito com a Ucrânia Sempre houve, sempre ficou aquele barulhinho de fundo De usar ou não dispositivos N, certo? Na região ou contra os inimigos A Ucrânia obviamente não tem dispositivos N Mas os Estados Unidos que estão ajudando a Ucrânia tem E o grande problema é o seguinte O que o pessoal, o que os cientistas políticos, né? Os especialistas na área dizem Acerca de um determinado país ter um dispositivo N É justamente para não usar Ou seja, você tem um dispositivo N Para formas de dissuasão, certo? Porque vamos imaginar o seguinte Estados Unidos e Rússia Vamos dizer que eles entram em conflito direto Certo? Que não é o caso agora, né? Mas vamos dizer que eles entram em conflito direto A Rússia, os Estados Unidos Vai pensar duas vezes Antes de lançar um dispositivo N na Rússia Porque a Rússia, sabendo disso Mesmo que ela seja atingida primeiro Ela pode revidar os Estados Unidos Então foi até feito alguns testes ali, ó Eu até gravei um vídeo Em que o próprio presidente russo Ele estava ali na... Ele supervisionou exercícios de outros dispositivos Preparando o exército russo Para uma resposta de um ataque nuclear, certo? Então assim, mesmo que os Estados Unidos lance primeiro A Rússia vai atingir também os Estados Unidos com esse dispositivo E esses dispositivos são completamente destrutivos E vice-versa, né? A Rússia vai pensar duas vezes E lançar para os Estados Unidos Porque sabe que os Estados Unidos vão revidar eles Né? Então isso é muita... Ou seja, é que nem seguro de carro E que nem seguro de saúde Você paga, você paga, você paga Para não usar Porque quando você precisa usar Já é uma complicação É claro, né? Dadas as proporções Então, só para entender Porque foi isso que eu entendi Do que especialistas dizem Eles têm dispositivos N Para fins de dissuasão Então os países vão pensar duas vezes Porque mesmo que eles lancem primeiro Eles serão atingidos E ninguém quer, nenhum país Quer ser atingido Quer ser atingido por um dispositivo N Desses que evoluiu muito Desde das últimas que foram lançadas lá Em Hiroshima e Nagasaki Em 1945, se eu não me engano, tá? Então aquelas já eram Um tremendo estrago As de hoje, pessoal O negócio evoluiu tanto, né? E isso é até complicado dizer Porque a evolução aqui é para o mal É para mais destruição É para mais É mais Efeitos ruins Então eu não considero que evoluiu Isso ficou mais poderoso E mais destrutivo ainda E ninguém quer Que o seu país Receba uma dessa Então foi isso que aconteceu Dia 2 de novembro Feriado no Brasil Mas na Rússia O presidente russo Criou, assinou uma lei Que revoga Essa ratificação do tratado De proibição de testes N O negócio está complicado O negócio está muito complicado Deixa aqui nos comentários a sua opinião Quero muito saber o que você pensa sobre isso Tá bom? E vamos, obviamente, continuar acompanhando aqui Cenas dos próximos capítulos Sobre essa questão Tá bom? Muito obrigado Fiquem na paz Shalom Tchau, tchau